Olá, bem-vindos a mais um programa fechamento. Infelizmente, a gente está tendo que se adaptar às exigências sanitárias por conta dessa pandemia do coronavírus, mas não vamos deixar de levar você as informações sobre a edição de cada semana da revista. Nessa semana, não era inescapável que a gente concentrasse a maioria da cobertura no caso do coronavírus, mas a gente vai trazer também outros temas. Um deles, que acabou sendo esquecido, foi a morte súbita do Gustavo Bebiano, um ex-aliado do Bolsonaro. Aliás, quem conta essa história para a gente é a Thaís Reis Oliveira, ela estava de férias, fez uma viagem pela África, voltou agora e, obviamente, está em casa confinada, como todos nós, mas ela apurou um pouco aí, falou com o pessoal próximo ao Bebiano, próximo ao Bolsonaro, e ela conta para a gente aí um pouco do que que se pode esperar do Bebiano. Ele morreu com alguns segredos que poderiam comprometer a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, ou não? Ou era só um homem magoado? Thaís, bem-vinda de volta, conta aí para a gente. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a gente. Eu sou Thaís Reis Oliveira, estou em casa dessa vez, fizemos todo o trabalho para fechar essa edição da Carta Capital em casa. Mando um alô também para o Rodrigo e para o Sérgio, que estão, respectivamente, cada um nas suas casas. E a matéria que eu trago para essa edição da Carta Capital fala de um assunto que foi bastante comentado no comecinho da semana, mas acabou perdendo fôlego diante das primeiras mortes causadas pela Covid-19 e pelo avanço da doença no Brasil, de fato. E esse assunto é a morte do Gustavo Bebiano. Bebiano, que foi o grande aliado de Bolsonaro durante as eleições de 2018 e depois se tornou o seu inimigo mais conhecido por conta de um rompimento. Ainda no comecinho do governo, em fevereiro, ele faleceu por conta de um infarto no Rio de Janeiro. Ele estava num sítio em Teresópolis, passou mal, chegou a ser levado para o hospital pelo filho, mas não resistiu. Ele era um homem jovem, tinha só 56 anos e as causas da morte despertaram em muita gente a sensação, primeiro, que essa morte tinha coisas a serem esclarecidas e há uma outra que é uma pergunta bastante importante, que é se ele tinha ou não segredos a revelar a respeito das eleições do Bolsonaro, da campanha. Ele que foi presidente do PSL nessa época e se ele carregou consigo esses segredos para o túmulo ou não. Eu conversei com amigos do Bebiano, com pessoas que trabalharam com ele durante as eleições de 2018 no PSL e todo mundo foi unânime em dizer que ele era um sujeito que se sentiu traído pelo Bolsonaro, pelo entorno do Bolsonaro, mas ele nunca acreditou ao presidente exatamente o motivo desse rompimento. O Bebiano caiu lá em fevereiro por um processo arquitetado pelo Carlos Bolsonaro com a ajuda do Olavo de Carvalho, que acabou atribuindo a ele um papel de vazador das informações do governo ainda recente para a imprensa. Ele sempre negou isso, acabou escorraçado do governo, mas nunca superou de fato esse rompimento. Ele era candidato agora à Prefeitura do Rio pelo PSDB. Com a morte dele, quem assume essa vaga é um outro empresário bolsonarista que rompeu com o governo, que é o Paulo Marinho e nessa reportagem eu tento saber até que ponto ele tinha coisas a revelar do Bolsonaro ou não e se há a chance de que essas informações venham a público agora que ele morreu, porque de fato ele escreveu algumas cartas sobre a relação dele com o Bolsonaro, sobre a questão da campanha e uma delas veio ao público. Mas ela é muito mais uma carta, uma declaração de amor dele para o Bolsonaro do que é de fato uma carta bomba. Então a verdade é que até durante esse quase um ano que o Bebiano ganhou bastante espaço na imprensa como um inimigo do Bolsonaro, a verdade é que ele nunca fez nenhuma revelação substancial sobre o presidente. Eles sempre eram sempre bastidores, eram sempre elucubrações que ele fazia embebidas ali na mágoa que ele tinha. Ele era um sujeito muito mais, como eu disse, um sujeito muito mais magoado com o Bolsonaro do que um inimigo rancoroso. Então, diante do que aconteceu agora e vale lembrar para quem tem tentado, tem, acha essa morte suspeita que até agora não tem nenhuma evidência de que a morte do Bebiano tenha sido causada por um outro fator que não seja um infarto de fato, então é uma morte que até agora não tem espaço ali para nenhuma teoria conspiratória. É saber se as pessoas que receberam essas informações dele, se os amigos, se a família, se o próprio Paulo Marinho, que agora tem interesse em levar essa história adiante, vão trazer essas informações de fato ou não. As pessoas com quem eu conversei disseram que essas cartas existem, que tem cartas no exterior, que ele haveria escrito por temor de que algo acontecesse a ele, mas todo mundo que conversou comigo disse que não sabia exatamente qual é o teor dessas cartas de fato. Então, é uma história para ficar de olho, as eleições municipais vão trazer esse assunto a stono de novo, com certeza. E o Bebiano, além disso, estava conversando com editores cariocas para publicar um livro a respeito da participação dele nas eleições de 2018 e ele também deu depoimento para um documentário que o diretor Bruno Barreto está produzindo a respeito das eleições de 2018 também. Então, espero que vocês gostem, a matéria vai estar na revista que chega às bancas a partir dessa sexta, vai estar no site logo menos. Fiquem de olho lá que tem bastante coisa boa. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente, mandar um abraço para o Sérgio e para o Rodrigo que estão trabalhando agora à distância e pedir que vocês deixem aí um comentário, que continuem assistindo a gente, indiquem o programa para amigos. E é isso, até semana que vem. Um abraço, lavem as mãos, não toquem o próprio rosto e quem puder ficar em casa, por favor, fique em casa. Tchau, tchau. Pois é, ressentimento de homem não é fácil, né? É muito complicado. E vamos esperar aí para ver se o Bebiano tinha algum segredo ou não para revelar ao país e se essas tais cartas que ele espalhou por aí eram só mais cartas de ressentimento, de mágoa com o Bolsonaro ou se tinha algo mais a dizer. A capa dessa semana, que eu não estou com ela aqui, mas o pessoal vai acabar mostrando aí, trata principalmente do fenômeno agora típico desse momento, né? O mercado, né? Pediu água, pediu colo e quem tem sido obrigado agora a vir a socorrer, como em outros momentos de crise, é o Estado, né? O Estado babaco, o Estado que atrapalha, né? O Leviatã, como dizem aí os liberais. Pois é, ele foi chamado para ajudar e no mundo todo está fazendo o seu papel, né? Os Estados Unidos vai liberar uma montanha de dinheiro para salvar as empresas, para ajudar os cidadãos. Na Europa, vários casos de reestatização, tanto de serviços quanto de empresas, né? A Itália deve ser reestatizada. Na Espanha, o Estado está retomando os hospitais privados para dar conta de conter essa crise. No Brasil, por força das circunstâncias, o Bolsonaro e o Guedes estão tendo que, lentamente, rever suas posições. No início, né? Nos primeiros dias, o primeiro Bolsonaro negou, né? Chamou de histeria tudo o que está acontecendo. Segunda coisa, o Guedes tentou insistir no mantra das reformas, que as reformas iam resolver e malandramente, malandramente, tentou apressar a privacização da Eletrobras, que é um de serviço completo, porque, neste momento, todos os ativos estão em baixa, estão no solo. Por que você vai vender uma empresa crucial para o fornecimento de energia no Brasil, no momento em que todos os preços de todos os ativos estão em baixa? Então, quem conta um pouco para mim desse desenrolar dessa semana? Conta aqui para a gente o desenrolar dessa semana, né? A transição que o governo foi fazendo ainda não é suficiente, mas eles agora indicam um pouco mais de compromisso em tentar salvar a economia. O Bolsonaro tentou dizer que a histeria que atrapalhava a economia, como se as pessoas não fossem parar, quer dizer, ele deixou em segundo plano o risco, né? Do contágio da pandemia, mas agora ele está entendendo que só uma intervenção pública, estatal, uma intervenção do Estado será capaz de minimizar os efeitos econômicos dessa crise e também de saúde. Mas quem fala um pouco mais dessa reportagem para a gente é o Barrocal. Barrocal, bem-vindo! Olá, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital em todo o Brasil. Pois é, a minha reportagem da semana é sobre a rendição de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Depois de minimizarem os riscos do coronavírus, a dupla apelou a instrumentos públicos estatais de ação. Tudo aquilo que satanizam desde a eleição e sabotam desde que começaram o governo. Um exemplo de sabotagem, no ano passado, o governo propôs reduzir o número de pessoas que têm direito a abono salarial. Agora, no meio da crise, resolveu ampliar a verba destinada a esse abono salarial. A rendição do governo ficou materializada no pedido feito ao Congresso para decretação de estado de calamidade pública até 31 de dezembro. A situação justifica esse pedido? Justifica uma calamidade pública? O Fundo Monetário Internacional acredita que a crise do coronavírus, os efeitos econômicos da pandemia, podem ser piores do que a grande crise financeira global de 2008. A Organização Internacional do Trabalho tem a mesma avaliação sobre o impacto no emprego. Pode haver mais demissões agora do que em 2008. Essa rendição do governo pega Bolsonaro num momento de fragilidade política. O presidente deixou a impressão, nos primeiros momentos da pandemia, de que se importava mais consigo e seu projeto de poder do que com a vida dos brasileiros. participou, por exemplo, daquela manifestação de 15 de março de seus apoiadores, mesmo tendo suspeita de contaminação. Agora, começam a chegar ao Congresso pedidos de impeachment do presidente. Ele vai resistir com uma provável queda na popularidade, com um desgaste imenso de imagem, com uma provável recessão econômica em decorrência do coronavírus? É isso. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. E agora, direto da Vila Quaquá, quem vai contar para a gente um pouco da sua reportagem, que se concentrou nos efeitos de saúde, no drama de saúde que está vivendo na escala de infecções e de mortes no Brasil, vai ser o Rodrigo. Mas antes do Rodrigo entrar aqui, o Rodrigo Martins falar um pouco da sua reportagem. Eu queria só fazer um comentário. Eu estou com uma tese aqui. Ela, na verdade, não serve para nada. No fundo, seria até uma notícia muito interessante, mas eu estou pensando o seguinte. No entorno do presidente, dos que viajaram com o presidente para aquela festividade em Miami, 19 contraíram o coronavírus. O Nelsinho Trad, o deputado, está na UTI em formação do dia de hoje. Foi para a UTI, situação em estado preocupante. O general Heleno está em casa, de quarentena, tem o secretário Fábio Weingarten, e ela não atingiu o Bolsonaro. E eu fiquei pensando se não era o caso dos cientistas que tentaram estudar se o QI não limita o contágio do coronavírus. Eu fico pensando aqui, se o Bolsonaro para baixo, se é que existe um patamar mais baixo no nível de coeficiente de inteligência, se isso não seria o impeditivo, uma peça de proteção para o coronavírus. O coronavírus não aguenta a estupidez excessiva e, portanto, ele não contaminaria a gente, como o Bolsonaro. É uma coisa para a gente pensar, ou não, porque, na verdade, não tem importância nenhuma, como eu disse. E o Rodrigo agora vai falar para a gente de coisas realmente sérias que estão acontecendo. Rodrigo, atualiza aí para a gente a situação geral da saúde e desse momento preocupante para o Brasil. Olá, amigos de Carta Capital. Estou aqui na minha primeira semana de isolamento domiciliar para falar um pouquinho para vocês sobre os desafios do Brasil diante desta pandemia de coronavírus. Na manhã desta quinta-feira, já eram cinco mortes confirmadas pelo Covid-19. Quatro delas ocorreram em hospitais da mesma rede particular de São Paulo e uma morte foi registrada em Niterói, na Grande Rio. Na noite da quarta-feira, no dia anterior, o Ministério da Saúde havia confirmado 428 casos de infecção e 11.200 estavam sob investigação. Preocupa muito o rápido avanço da doença e os especialistas estimam que esses casos podem crescer em escala geométrica a partir das próximas semanas, se seguir a tendência dos outros países. Um dos temas mais polêmicos relacionados ao combate à pandemia é a questão do distanciamento social, daquelas medidas de fechar comércio, fechar escolas, orientar a população a ficar em casa. Isso tem gerado muito questionamento até por conta dos impactos econômicos, os inevitáveis impactos econômicos que essas medidas trarão. Mas os especialistas dizem que é meio indispensável fazer isso para conter o avanço da epidemia ou pelo menos evitar um pico de casos numa mesma ocasião que faça sobrecarregar demais o sistema único de saúde e ele não tenha condições de dar suporte a todos os pacientes que buscarem tratamento. Houve um estudo promovido por pesquisadores da Universidade de Oxford que mostra com bastante precisão o impacto disso, a importância desse distanciamento social. Ele compara duas províncias italianas na região da Lombardia, Bérgamo e Lodi. Elas tiveram praticamente o registro do primeiro caso ao mesmo tempo, com diferença de um ou dois dias, só que a província de Lodi, rapidamente, em menos de dois dias, adotou severas medidas de restrição à circulação de pessoas. Bérgamo, por sua vez, esperou cerca de dez dias para iniciar suas primeiras medidas de restrição. E o número de casos observados em uma cidade ou outra, e são cidades muito próximas, cerca de 60 quilômetros de distância uma da outra, com um perfil bastante semelhante, mostra que aquela que fechou primeiro, aquela que orientou a população a ficar em casa, que adotou as medidas mais severas de distanciamento social mais rápido, teve menos da metade dos casos daquela que demorou cerca de dez dias para adotar essas medidas. No Reino Unido, houve uma aposta inicial do premier Boris Johnson de retardar essa adoção de medidas mais drásticas. Ele estava sendo orientado pelo seu conselheiro de saúde, Patrick Vallance, de que seria interessante expor a população ao vírus para que ela se imunizasse em relação a ele e isso produzisse algum efeito de longo prazo, à exceção dos grupos vulneráveis. E ele já está revendo essa política. No início da semana, ele já determinou um auto isolamento de 14 dias para qualquer pessoa que aparenta ter sintomas de gripe, sugeriu uma quarentena de quatro meses para os idosos, orientou inclusive a polícia a promover detenções em caso de pessoas que representem risco de contágio a outras pessoas. Quer dizer, então o mundo inteiro está investindo nessas políticas, não tem muito como fugir disso se quiser frear o avanço do coronavírus. E o problema no Brasil é que as ações estão sendo muito esparsas. Elas estão dependendo da iniciativa de prefeituras e governos estaduais. Não há um engajamento muito forte por parte do Ministério da Saúde, do governo federal, de determinar uma ordem geral para o país inteiro. Então você tem um estado que adota uma política ou uma cidade, como São Paulo, que já proibiu o comércio, e várias outras cidades ou estados que o comércio continua funcionando normalmente, inclusive shopping centers, locais de grande aglomeração. Outro desafio do Brasil é a questão da vulnerabilidade social. Eu conversei com um ativista do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que relata que lá está ocorrendo vários dias falta de água. Quer dizer, eles não têm sequer água para lavar as mãos. E, como bem sabemos, o álcool em gel desapareceu das prateleiras da maioria dos supermercados, das farmácias. Quando se encontra, se encontra a um preço astronômico. Então esse é um desafio extra que o Brasil tem de enfrentar, que é de como lidar com o coronavírus diante das populações vulneráveis. Não só nas favelas, mas nos cortiços, a população em situação de rua. É uma situação realmente preocupante. E se você faz parte de algum grupo de risco e precisa se proteger com máscara, ou apresenta algum sintoma de gripe, de resfriado, e quer colocar a máscara para, enfim, proteger as outras pessoas e tal. Mas acabou ficando confuso aí com o tutorial que o presidente Bolsonaro divulgou na última semana durante uma entrevista coletiva. A forma correta de colocar a máscara é assim, segurando pelas alças e colocando sobre o nariz e a boca. Não é sobre o olho nem pendurado em uma das orelhas. Tá ok, pessoal? Nos vemos na próxima semana, se a pandemia nos permitir. Até lá. E o pessoal da cultura também tratou do assunto nessa edição. Eles fizeram uma reportagem sobre os efeitos da pandemia e das restrições de circulação sobre a economia da cultura. Eu digo como irão sobreviver os artistas, as casas de shows, os teatros, os cinemas, nesse período. A gente espera que as empresas, que os profissionais, que os estados, as autoridades dos estados e municípios encontrem soluções criativas e eficientes para que o pessoal consiga atravessar esse período mais difícil e também que consiga se recuperar após a pandemia. São milhares e milhares de empregos no Brasil inteiro. Um peso muito grande aqui em São Paulo, por exemplo. Quase 4% do PIB do estado é gerado pela economia da cultura. Então, quem conta para a gente um pouco como é que as empresas, os artistas estão se preparando para esse momento e quais os impactos sobre o setor, é o Eduardo Nuno Mura. Um abraço, Edu. Olá a todos. Vamos discutir o impacto do coronavírus na cultura. Com o fechamento de teatros, casas de shows, cinemas e outros espaços de entretenimento ao vivo, a sobrevivência de milhares de artistas e produtores culturais está em risco. Ainda é cedo para fazermos uma quantificação das perdas, mas previsões iniciais do governo do estado de São Paulo são da casa de dezenas de bilhões de reais, incluindo cultura e turismo. Só para ter uma ideia, um estudo da J. Leiva mapeou 15 mil apresentações das artes cênicas na cidade de São Paulo. Significa que um mês de teatro fechado, teremos de mil a mil e duzentos e cinquenta apresentações deixando de ser realizadas. Para quem já foi uma peça e pegou o programa, percebe o número de pessoas envolvidas numa única produção. A secretária especial de cultura, a atriz Regina Duarte, disse a uma associação de produtores de teatro do Rio de Janeiro que está à disposição e aberta ao diálogo. É o que esperamos. Mas é preocupante que até agora o governo Bolsonaro, um conhecido inimigo da cultura, não tenha feito qualquer ação concreta para sinalizar um socorro a este importante segmento da sociedade. Até a próxima! Bem, pessoal, essa semana a gente não vai ter o quadro Haters Capital, né? Imagino que o pessoal ou tenha sido contaminado naquelas manifestações recentes a favor do Bolsonaro aí no domingo 15, principalmente aqueles que pegaram a mão do Bolsonaro. Ou eles estão tão preocupados em comprar o acogel, achar o acogel pelas cidades, que eles se esqueceram da gente essa semana. E a gente também resolveu não tratar dessa vez. Eu acho que é o momento da gente ter solidariedade, né? Da gente pensar no bem comum. Então, portanto, eu até deixo um recado aqui, pessoal. Vamos mostrar que a gente é melhor que o Bolsonaro, que a gente acredita na ciência, que a gente acredita nos fatos. E vamos tomar todos os cuidados, vamos proteger a maioria, vamos proteger os mais vulneráveis, vamos pensar no bem comum. Então a dica aí é a seguinte, faça como a gente, fique em casa. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! E aí Obrigado.